Fala pessoal, aqui é o Vinícius do Oficial da NET, e dessa vez o review é da GTX MI50Ti Fenix, da ASUS. Games em Full HD no melhor custo-benefício é a proposta dessa linha, e pensando nisso, a ASUS produziu 4 placas, a ROG Strik, a Expedition, a Dual e a Fenix. Ambas possuem a mesma arquitetura e construção, porém algumas diferenças no design, a refrescimento e principalmente no clock, tanto no over como no base. A Fenix é a versão mais compacta e com clock levemente inferior em relação aos outros modelos da família, e foi ela quem a gente testou dessa vez, então fica ligado e vamos à análise. O design da Fenix não possui muitos detalhes, ao contrário das suas irmãs, que possuem duas ventoinhas, ela conta com apenas uma, o que já serve muito bem para dar conta do resfriamento da placa. Sua carcaça é de plástico preto, em um tom mais fosco, com duas linhas em preto brilhante, lembrando muito o design de um Mustang. Além da estética, essa carcaça serve para a proteção, e também auxilia na circulação do ar, deixando-o mais focado. A placa inteira, com exceção dos conectores PCI, é coberta por uma camada de proteção em PCB, na cor preto fosco, e garante uma maior proteção, além de deixá-la mais discreta. Quanto aos circuitos integrados, capacitores e resistores, é perceptível a alcabilidade no acabamento. As conexões que a placa possui são uma entrada Dual Link DVI, uma HDMI 2.0 e um DisplayPort 1.4, suportando até 3 monitores em simultâneo. A placa de vídeo é muito modesta, possuindo apenas 19,2 cm de largura, 11,1 cm de altura e 3,7 cm de espessura. As placas de vídeo da série 10 da NVIDIA, são construídas com arquitetura Pascal, tecnologia desenvolvida para a otimização do consumo energético e de desempenho. A série 1050, em particular, traz sua litografia em finfete de 14 nm, ao contrário de suas irmãs mais potentes, que possuem construção em 16 nm. Essa redução nos nm deu margem para que a NVIDIA colocasse mais núcleos CUDA em um chip relativamente menor, em comparação à sua antecessora, a GTX 950. O chip utilizado nas placas 1050 é o GP107, que possui 132 mm² de área, e é relativamente menor que sua antecessora, a GTX 950, porém com a mesma quantidade de núcleo escudo, 768 no total. O clock básico dessa GPU é 1290 MHz, podendo chegar até 1392 MHz em modo Boost, mas é possível alcançar clocks maiores com leves modificações através de softwares disponibilizados pela própria NVIDIA. Ela também conta com tecnologia GDDR5 para sua memória, que é de 4 GB, com clock de 7008 MHz, além da Boost PCI Express 3.0. Devido à tecnologia Pascal, o consumo energético das placas de vídeo foi drasticamente reduzido, principalmente no caso da 1050, que não necessita mais do que 75 watts para funcionar. Ao contrário dos antecessores GTX 950 e GTX 960, que necessitavam de alimentação externa, a 1050 Ti necessita apenas da energia disponibilizada pelo Boost PCI Express. Então, uma fonte de 300 watts já é capaz de ligar uma GTX 1050 Ti, porém é recomendado o uso de uma fonte de 400 watts. O ponto negativo dessas reduções de necessidade de alimentação é quanto ao overclock. Como a fonte de alimentação é limitada, altas taxas de desempenho não podem ser atingidas. Bom, não seria um review completo de placa de vídeo se não testássemos em alguns games. O primeiro jogo que testamos foi Battlefield 1, e apesar de ser um game CPU bond, e o nosso processador manter seu uso em 100% a maior parte do tempo, a 1050 Ti conseguiu rodá-lo tranquilamente. Com resolução sempre em Full HD e os gráficos no médio, foi possível manter uma taxa média de 68 quadros por segundo. Mesmo com as quedas, foi possível manter-se estável acima dos 60. Já no Ultra, o FPS cai um pouco, mas se mantém ainda na casa dos 50 quadros. Apesar de nosso processador se manter no máximo da capacidade, a placa se manteve tranquila e rodou o game com fluidez. Usamos como comparativo a GTX 750 Ti. Ela conseguiu dar fluidez ao game apenas na qualidade baixa, ficando sempre próximo dos 60 fps. Porém, é claro, com gráficos desagradáveis à visão. Pugby foi o nosso segundo game. Testamos ele apenas com os gráficos do preset muito baixo, mas com resolução em Full HD. Isso porque o game ainda está muito mal otimizado, e acaba por sofrer muitas instabilidades nos frames. Porém, a 1050 Ti não sofreu para rodar o game, que quando estiver bem otimizado, vai proporcionar uma experiência em game muito melhor. A 750 Ti também conseguiu manter o jogo estável acima dos 60 fps, mas sempre com quedas devido à má otimização. Forono. Um game bem otimizado, mas que possui gráficos bem pesados. No alto, foi possível manter uma taxa média de 63 fps com a 1050 Ti. Taxa essa que não conseguiu nem chegar perto com a 750 Ti, que ficou abaixo dos 56 quadros por segundo. Como é um jogo bem otimizado, aqui não houve muitas quedas ou picos de frames, mantendo-se sempre estável. Bom, acho que depois dessa análise dá para chegar a uma conclusão. A GTX 1050 Ti Fenix é o melhor custo-benefício para o setup de entrada. Mesmo com o clock básico da linha, ela consegue entregar um ótimo desempenho em games, rodando a maioria em Full HD, com resolução no médio ou alto, sem engasgos ou mesmo gargalo, exigindo o máximo do nosso processador em alguns games. Quanto ao preço, é possível encontrá-la na faixa dos R$ 650. Essa placa é ideal para quem não quer gastar muito e deseja uma boa performance em jogos, possui baixo consumo de energia e não exige fontes muito potentes, e também não aquece muito. Se você gostou dessa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima!